Música Ok amigos da TV Cidade, estamos chegando para o segundo jogo de hoje ao vivo aqui direto da Arena Aldeia Agora o campeonato pernambucano sub-17 A nossa atração do agora serão entre as equipes do Marítimo e a equipe abençoada É o jogo que você vai acompanhar agora na tela da TV Cidade O conteúdo na palma da sua mão Curta, comente, compartilhe a TV Cidade Siga-nos no canal do Youtube Deixe o seu like para fortalecer este conteúdo A TV Cidade é a emissora oficial do Futebol 7 em Pernambuco Legal, após a execução Daí da abertura da entrada Aí as equipes agora fazem aquele cumprimento Aí tradicional, a equipe do Marítimo É essa que está cumprimentando da esquerda para a direita A equipe abençoada é essa que lembra muito o padrão da seleção espanhola As camisas aí em vermelho, calções azuis e meiões azuis Lembra muito o padrão da seleção espanhola Campeã do mundo da Copa de 2010 A equipe do Marítimo, galera, está com as camisas vermelhas Em detalhes amarelos, calções vermelhos e meiões vermelhos Você vai acompanhar mais um jogo aqui através da tela da TV Cidade O conteúdo na palma da sua mão Ok, galera, voltamos aqui em definitiva para o início da segunda partida de hoje A equipe do Marítimo vai dar a saída Dois tempos de 25 minutos A autoriza o árbitro A bola está rolando no primeiro tempo Marítimo contra a equipe dos abençoados É o Futebol 7 Categoria Sub-17 E você acompanhando aqui O Campeonato Pernambucano Na tela da TV Cidade A emissora oficial do Futebol 7 em Pernambuco Em nome de Market Esportes Tudo para a sua arena e campo society Jampro Limpeza e desinfecção Água Mineral Santa Joana Tecnologia a favor da saúde Palácio dos Esportes Palácio dos Esportes Há mais de 50 anos Vendendo materiais esportivos E Umbro A bola oficial da Federação Pernambucana de Futebol 7 A bola oficial é Umbro Olha o toque no meio Vai pintar o gol Mas parou ali a arbitragem Arbitragem parou ali Vamos ver o que é que ele deu ali Ele deu o pênalti Ele deu o pênalti A bola morreu no fundo do barbante Mas ele deu o pênalti Penalidade máxima para a equipe do Marítimo Pode abrir o placar Autorizado bateu Que lindo Que lindo Gol Da equipe do Marítimo Felipe Camisa número 2 Quando eram jogados 1 minuto e 40 da primeira etapa Marítimo agora tem 1 Abençoados tem 0 Helder Fraga O jogo já começou daquele jeito O jogo começou quente Começou truncado Mas ao mesmo tempo solto O time tendo oportunidade Foi gol Mas foi marcado o pênalti E o cara foi lá e conferiu Agora deixa eu dar um detalhe O detalhe é do time do Abençoado Só a benção mesmo É um time formado por baixinhos Olha lá Formado por baixinhos Aquele número 11 ali Parece um jogador Me perdoe Sub-11 Mas em sério Que ele é craque Vamos olhar Pois é Aqui a gente já está vendo Que a equipe dos Abençoados Vão ter muitos problemas Ali no setor defensivo O zagueiro me parece Muito lento Ali Toda bola que vai Nas costas dele Ele tem dificuldade Para chegar na bola Ali a reversão Já foi anotada 1x0 Para a equipe do Marítimo Gol do Camisa 2 O Felipe Aí tem arremesso lateral Para a equipe dos Abençoados O Jailton vai para a cobrança Ele cobra mais atrás Olha lá Ganhou no pé de ferro O zagueiro da equipe dos Abençoados Roubada de bola Tocou Dribulou Corta a zaga Voltou Rebote Bateu O goleiro Espalma para a escanteio Um chute ali do Richard Para a escanteio Olha o lateral cobrado Passa por todo mundo Aí tenta sair com a bola Dominada a equipe Dos Abençoados O goleiro do Marítimo Chuta para frente A bola vai de um goleiro a outro E os Abençoados vão dominando a jogada Tentando chegar no ataque O lançamento do Camisa 11 ali Ih, o Vitor O Marítimo já rouba a bola A inversão é mal feita Ela se perde a linha lateral Chegamos a 4 minutos do primeiro tempo 1 a 0 para a equipe do Marítimo Corte feito É a TV Cidade cobrindo para você o futebol de 7 O goleiro agora Tentou fazer o migué Dominou a bola errada A bola se perdeu A escanteio Cobrado Tira a zaga ali dos Abençoados Market Esportes Tudo para a sua arena E Campo Society Aí vem o Marítimo Limpou Segue lá Pelota Diz Arbitragem Arbitragem ali Vai subir cartão para alguém? Não É lateral para a equipe Do Marítimo Arbitragem ali está com certa dificuldade De tirar alguma coisa do bolso Aí A arbitragem pediu calma Disse Cidadão Levanta o seu meão Vamos se organizar Para jogar Para você sair bonitinho Na TV Cidade Agora está ok Marítimo vai fazer a cobrança Do arremesso manual Aí a tabela A bola se perde A linha lateral 1 para a equipe do Marítimo O gol do Felipe Camisa número 2 0 para a equipe do Abençoado Que vai trabalhando Aí o passe mal feito ali No setor defensivo Aí vem os Abençoados Sai para o ataque O chute em cima da marcação Voltou O rebote Corta a zaga Mais uma limpada O desvio Ela vai sair a linha lateral Agora está favorecendo a equipe do Marítimo Estamos chegando a 6 minutos Galera O Marítimo no ataque O toque feito o corte Aí vem A equipe dos Abençoados Tentam sair com a bola dominada O passe mais uma vez Totalmente errado Ali O João Pedro Ficou chateado E tem atleta ali Que está sentindo ali Da equipe dos Abençoados É o camisa de número 18 Se não me engano Ali O 18 Da equipe dos Abençoados Aliás É isso mesmo 18 Aí o arremesso Favorecendo a equipe do Marítimo A bola viaja dentro da área Corta parcialmente Agora sim a zaga Vem no contra-ataque Tentou ali o toque o João Pedro Ela fica aqui em poder ainda da equipe Dos Abençoados com o Leonardo Tentou o lançamento Volta com a equipe do Marítimo Vence pelo placar de 1x0 Tentou a jogada ali o Richard Mas a bola se perdeu a linha lateral Olha chegado Chute em cima da marcação Corta ali a zaga A bola pega na tela de proteção E será cobrado o arremesso manual Aí vai Jailton Cobrou Na entrada da pequena área Aí sai o Marítimo Mais uma roubada de bola Ganha no pé de ferro a zaga do Marítimo Tenta sair no contra-ataque Tem a opção no meio Chutou para o gol Chutou para fora É a TV Cidade transmitida para você aqui A segunda rodada do Futebol 7 1x0 para a equipe do Marítimo Aí tempo solicitado TV Cidade Conteúdo na palma da sua mão Aí o tempo técnico foi Já realizado A equipe do Marítimo vem Com a bola dominada Mais um corte feito 1x0 do placar Jampro Limpeza e desinfecção Aí a equipe dos abençoados Ganhando o pé de ferro Perdeu a jogada Bateu Salva ali o goleiro da equipe Dos abençoados Mas houve ali a falta Falta anotada no ataque Da equipe do Marítimo 1x0 Chegamos aos 9 minutos e 20 É o primeiro tempo do jogo É o segundo jogo de hoje O primeiro Tivemos a vitória Da equipe do Novo Milênio Pelo placar de 6x3 Contra a equipe do Nacional É o segundo jogo Aí o Marítimo vem Lançamento em profundidade Corta a zaga Voltou O rebote da equipe dos abençoados Aqui do lado direito Lá vem o Leonardo Vai bater para o gol Fez a abertura Linha de fundo Chute Travado É lateral Cobrado Na área Tira a zaga O arremesso mais uma vez A equipe dos abençoados A bola na área O corte feito Ali a bola se perde A linha De fundo É tiro de meta 1x0 Para a equipe do Marítimo Vai de novo no lançamento Na grande área A bola direto para fora Curta Comente Compartilhe A TV Cidade Siga no nosso canal Do Youtube Deixe o seu like Para fortalecer este conteúdo O Marítimo rouba a bola de novo Vai tentar o segundo gol Limpou Olha o toque A abertura Voltou aqui mais atrás E agora sim A marcação A chegada ali Do Richard E a equipe do abençoados Fica com a bola dominada Tenta sair Trabalhando o Caio O passe errado O Marítimo rouba Mais uma vez A bola Corte feito lá atrás Aí o Marítimo Ele O autor do gol Felipe Fez o passe na frente O Marítimo A abertura no meio De campo Corta A marcação O jogo fica feio Fica truncado Nesse momento Vem os abençoados Com a bola dominada Botou na frente Linha de fundo Aí a bola Correu demais A chegada ali Do Jailton Só fez a proteção Masaga E é tiro de meta Para o Marítimo Continua ali Muito Assim Com muitas dificuldades O setor defensivo Da equipe dos abençoados Mas até aqui Vem suportando bem A pressão Olha aí Ganhou o escanteio O lançamento Agora foi buscando Ali o camisa De número 10 Ali justamente o Caio Aí o escanteio Vai ser convertido Agora Jailton Cobrou O desvio de cabeça O toque Que lindo Que lindo Gol Dos abençoados Caio Camisa De número 10 Aos 12 minutos Da etapa Primeira De espetáculo Empata Agora Marítimo Tem um Abençoados Também tem um É a TV Cidade O conteúdo Na palma Da sua mão Olha o Marítimo No ataque Ali Vai afastar A zaga Deu um presente Ali O chute Para fora Essa zaga É um time que joga Inocente Joga para frente Joga tocando bola Time até Com a estatura baixa Os meninos Bem novos Mas o que acontece Por isso que a zaga Falha tanto Porque eles jogam bonito Jogam para se divertir O jogo é bom O gol aqui De empate Foi uma pintura Pé em pé Sobrou lá Para o número 10 Que teve a Categoria De empurrar Para dentro Jogão Jogo gostoso De se ver Jackson Pois é O comentarista Que parece que está Comentando em casa No modo casinha Com a perna para cima A vontade Vai pintar o segundo Que lindo Que lindo Gol Da equipe do Marítimo Marlon Camisa Número 9 Quando eram jogados 14 minutos Da primeira etapa O Marítimo Volta a ficar A frente do placar Agora 2 para a equipe Do Marítimo 1 para a equipe Do Abençoado TV Cidade Conteúdo Na palma Da sua mão Aí vem novamente A equipe Dos Abençoados A bola foi reboteada Fica em poder Do Marítimo Que tenta sair No contra-ataque O chute cruzado A bola se perde A última linha Água Mineral Santa Joana Tecnologia A favor Da saúde Aí a bola Sai Aqui em arremesso Lateral Favorecendo A equipe Do Marítimo Vai se apresentando Para a cobrança O Richard Ele faz a cobrança A bola Na grande Olha o desvio Quase se perde Olha o presente O chute Defesaça Do goleiro Da equipe Dos Abençoados Agora houve ali Um jogo Perigoso Do atleta Da equipe Do Marítimo Camisa de número 11 O Fabrício Que fez a falta 2 para a equipe Do Marítimo 1 para a equipe Dos Abençoados Palácio Dos Esportes Há mais de 50 anos Vendendo materiais Esportivos Aí Leonardo Faz a cobrança Do arremesso Lateral Ele perdeu A jogada Vai na linha De fundo Vai tocar Falta Cartão Amarelo Para o atleta Da equipe Do Abençoado Camisa de número 2 Ali Que é o Kevin Puxou Beliscou Beliscou Apertou E o juiz Que tenta sair Aqui Sofre falta Ali o camisa 8 O Alisson A falta foi cobrada Direto para o gol Direto para fora Horrível a cobrança Do Igor Cobrança horrível Do Igor Direto para fora O camisa 19 Aí vem o Marítimo Aí o lançamento Ali para ninguém Ficou fácil Para a defesa Ali a tentativa Do Richard Voltou para ele Chutou rasteiro Para fora Estamos chegando Aos 18 minutos Da primeira etapa 18 minutos Aqui o placar É 2 a 1 Para a equipe Do Marítimo Vem os abençoados O toque no meio Corta a zaga Do Marítimo Tenta sair ali O Felipe Com a bola dominada Ele levanta a cabeça Faz o passo Em profundidade E desvio Ele buscava ali O Marlon Ganhou o escanteio Marlon na cobrança Transa a jogada Tocou mais atrás Fez a tabela O Marlon puxou bonito E chega o goleiro Para fazer a defesa E mandar para o escanteio Aí o arremesso Para o Marítimo Richard Fez a cobrança Na grande área Corta a zaga Tirou o Igor Voltou para o Richard Aí saiu com bola e tudo Tem pressa Essa equipe dos abençoados Faz a cobrança Corta lá atrás Voltou O rebote com o Caio Tentou o chute Em cima da marcação 19 minutos 2x1 para o Marítimo Nova reversão Jogo fica nervoso Nesse momento Nosso comentarista Helder Fraga Daqui a pouquinho Chega Está tomando água mineral Santa Joana Aí vem o Marítimo Trabalha Bota na frente Fabrício Richard Aí ele bateu Para o gol Bateu direto Para fora Ombro A bola oficial Da Federação Pernambucana De futebol 7 A bola oficial É Umbro Aí a foto Foi anotada Ali A favor da equipe Do Marítimo Chega O Felipe Camisa 2 Para a cobrança Vai bater De perna Direita Ele está autorizado Felipe Que lindo Que lindo Gol Do Marítimo Felipe De falta Camisa Número 2 É o segundo dele No jogo Agora Marítimo Tem 2 3 Abençoados Tem 1 Gol Aos 20 minutos Cravados Desse primeiro tempo 1 2 3 Para o Marítimo 1 Para a equipe Dos abençoados É a TV Cidade O conteúdo Na palma Da sua mão Vai construindo Uma boa vantagem A equipe Do Marítimo Dois gols Do Felipe E 1 Do Camisa 9 O Marlon Aí a equipe Dos abençoados Vai tentar Sair jogando Ali Entregar O ouro Chute Tiro de meta Olha É muito fácil Essa zaga Da equipe Dos abençoados Bate Muita cabeça Muita cabeça Muita cabeça Aí os abençoados Se lançam para o ataque Vai deixar o espaço Aí houve o desvio Deixou a cobrança Ali o Vitor Do outro lado O Jailton Fez o lançamento A bola para fora Estamos chegando Aos 22 minutos Galera É o primeiro tempo De jogo É futebol 7 Na tela da TV Cidade Campeonato Pernambucano Sub-17 Vai o chute Para fora Aí a equipe Do Marítimo Vai sair Com a bola dominada 3 a 1 Para o Marítimo A bola foi direto Ali Para fora O goleiro É falta Pessoal Anotada Ali Indica arbitragem O Marítimo Tem arremesso Manual Élder Fraga 3 a 1 No placar Marítimo Já construindo Uma boa vantagem Élder É uma boa vantagem Sem dúvida Jackson Olha Chamei de Robson É uma boa vantagem Sem dúvida Agora Jogo Apesar da força física Do Marítimo Mas eu ainda digo Que está indefinido A não ser que saia o quarto Agora Olha lá Porque O time Do Abençoado É um time Que joga bonitinho Olha lá Agora Agora não tem mais jeito Não Aí virou o passeio Grita o gol aí Meu irmão Que lindo Gol Da equipe Do Marítimo É o quarto Quarto gol Da equipe Do Marítimo João Camisa A sete Amplia Aos vinte e três minutos Quatro e trinta Quatro para a equipe Do Marítimo Dois para a equipe Um para a equipe Dos abençoados Quatro a um Élder Fraga Agora tivemos ali O cartão amarelo Para dois atletas Um de cada equipe Arbitragem colocou para o chuveiro Dois minutinhos para acalmar Tomar uma água Dá uma olhada no WhatsApp Ver se a mamãe mandou um bom dia Para ver se está tudo ok E segue lá Pelota Estamos chegando ao final do primeiro tempo Galera Vinte e quatro minutos Já já ficaremos por conta da arbitragem Equipe dos abençoados Vai levando um vareio de bola Por enquanto Quatro a um Fora o baile Para o Marítimo Aí vem o Marítimo Trabalhando a jogada Chuta em cima da marcação Voltou o rebote Caio Tentou A marcação em cima dele Arremesso manual Tem pressa os abençoados Aí A roubada de bola É novo arremesso lateral Quatro a um Para a equipe do Marítimo É o segundo jogo de hoje No primeiro jogo Tivemos a vitória Do novo milênio Por seis a três Aí desce A equipe dos abençoados Tenta sair com a bola dominada Ali o corte E o Jair Tua bola saiu para a linha lateral Olha a foto Simone Fraga Aqui na frente Quase que eu não saia na foto A cabeleira do meu coroa Não deixou O lateral foi cobrado aqui A equipe dos abençoados Vai fazer a cobrança Jair A bola corta A zaga do Marítimo Chão A passagem final de jogo No primeiro tempo Ok amigos da TV Cidade Estamos chegando ao vivo Para o segundo tempo do jogo Apita o árbitro A bola está rolando no segundo tempo Pedimos desculpas aos nossos amigos internautas Tivemos alguns problemas técnicos aqui Mas durante esta semana A TV Cidade Que é a emissora oficial do Futebol 7 em Pernambuco Vai estar colocando na íntegra O primeiro jogo de hoje Entre a equipe do Novo Milênio Contra o Nacional Placar de seis a três E o primeiro tempo desse jogo Lá vem o Marítimo chegando Defesaça do goleiro dos abençoados Já salvou a primeira O goleiro Danilo Quase, quase que a equipe do Marítimo Já ia fazer o quinto Primeiro tempo terminou 4 a 1 E quase, quase chegava ao quinto A arbitragem está conferindo ali A bola, ombro A oficial da Federação Pernambucana de Futebol 7 Agora sim, escanteio cobrado A cabeçada para fora Helder Fraga Você que é o comentarista Que vai direto ao ponto Primeiro tempo terminou 4 a 1 Helder A sua expectativa para o segundo tempo? E já começou o quinto Quase que era o quinto O 5 a 1 E vou lhe dizer uma coisa A superioridade física é muito grande Fica difícil para o time do abençoado Que só pela benção mesmo Viu meu filho? Agora É um time que joga gostoso É um time de futuro Para o futuro Legal O time que joga gostoso Falta anotada a favor da equipe Dos abençoados Ali o camisa 19 O Igor Vai fazer a cobrança da falta Ele que sofreu A carga faltosa Daqui a pouquinho Teremos o confronto Entre a equipe do Perry Contra o Navarro Aí a falta foi cobrada no ataque Corta a zaga É escanteio para os abençoados? Não, é lateral Autorizado Cobrado ali Chegou o Caio Rolada de bola Escanteio Na verdade O Caio tentou ali Foi travado É novo escanteio Para os abençoados Querem o segundo gol Mais aí Reversão anotada Tiro de meta Em nome de Market Esportes Tudo para a sua arena E Campo Society Jam Pro Limpeza e desinfecção Água Mineral Santa Joana Tecnologia a favor da saúde Palácio dos Esportes Há mais de 50 anos Vendendo materiais esportivos E Umbro A bola oficial da Federação Pernambucana de Futebol 7 A bola oficial é Umbro Aí o jogo está paralisado ali O atleta dos abençoados está ajeitando o meião Com o maior carinho do mundo Mas parece que está tudo ok com ele E o escanteio vai ser cobrado pela equipe do Marítimo A bola na pequena área Olha o toque Salva Danilo Danilo já salvou uns três já Senão o prejuízo já estava maior Para a equipe dos abençoados E a nossa voz saindo Ecoando por toda a aldeia Inclusive na arena Aqui a equipe dos abençoados Tenta sair jogando Mas tem dificuldade Chute cruzado direto para fora Curta, comente, compartilhe A TV Cidade no Instagram No Facebook Siga-nos no canal do Youtube Deixe o seu like para fortalecer este conteúdo Aqui toda a equipe técnica fazendo a cobertura Do Futebol 7 O Campeonato Pernambucano Aqui sobre os comentários do nosso querido Helder Fraga Os trabalhos técnicos da nossa querida Simone Fraga Ali o nosso câmera bem O nosso Diogo E aqui o seu amigo Jaco Solanda Na narração Aqui dessa equipe dos abençoados Com a bola dominada Tenta transar a jogada Chega no segundo gol O corte foi feito Vai pintar o quinto Igor Corta Segue lá Pelota Aí o corte feito Os abençoados Ao passe Nas costas da zaga Vai pintar o segundo Sai do gol O goleirão Olha o rebote Afasta a zaga Olha, dois contra dois Dois contra dois Chute travado Voltou Ainda ali o Richard Ele clareou Bateu cruzado Direto para fora Market Esportes Tudo para a sua arena E Campo Society Simone Aí dessa equipe do Marítimo Lançamento Corta a zaga Voltou Escorregou ali O zagueiro O jogador O Richard Tentou Contra dois Aí perdeu Aí vem no contra-ataque A equipe dos abençoados Ali o jogador Eita Cheio de estilo É o Jailton Ele vai fazer a cobrança Do lateral No peito do Caio Domina Protege Abertura Clareou Bateu Que lindo Que lindo João Pedro Gol Dos abençoados João Pedro Camisa Número 13 Aos 5 minutos e 50 Diminui Agora Marítimo tem Um, dois, três, quatro Os abençoados tem dois Helder Fraga É um gol que pode colocar os abençoados de novo no jogo Dá um ânimo, Helder Rapaz, foi um gol Um golaço, né Ele dominou Abriu E bateu forte O goleiro não aguentou A porrada E foi morrer Mansamente No fundo da rede 4 a 2 Está de volta Para o jogo, né O Helder Fraga Deixa eu ver esse lance Para você comentar Perdeu Fabrício Vai para o inacreditável Futebol Clube, hein Fabrício Um gol desse E não se perde Helder Fraga Nesse segundo gol Você acha que o goleiro foi com mão de lodo na bola, Helder Fraga? Olha Ele poderia ter entrado mais forte, né Agora foi uma senhora porrada Pegou na veia A gente precisa medir se foi força demais Ou força de menos na mão Eu acho que foi bem batida Legal, este é o comentarista que vai direto ao ponto Helder Fraga É mais um do Timasso da TV Cidade É a emissora oficial do Futebol 7 em Pernambuco E você que ainda não se inscreveu no nosso canal Está esperando o quê? É a TV Cidade P.E.A. ao vivo Para você aqui direto de aldeia Aqui desce os abençoados com a bola nominada ali O tranco foi válido Disse arbitragem Segue lá Pelota Aí vem na velocidade o marítimo ali Aí o Felipe deu um passe a mais E a bola se perde a última linha O meu sonho é receber um elogio desse Aqui vem o lateral cobrado Corta a zaga Voltou O abençoado lançamento em profundidade Não teve ali o domínio O incentivo que o treinador dos abençoados Deu ali Helder Fraga O jogador disse aqui Era o meu sonho receber um incentivo desse Viu Helder? Jackson, você deve estar com um vídeo de tuberculose Qual foi o incentivo meu filho? Que eu não vi daqui não Ele disse vamos, vamos Muito bom Para cima deles Aí é incentivo para o cara Carregar a bateria dentro do jogo É trocar o pneu com o carro em movimento Helder Fraga Você tem toda a razão Dá vontade de ir mesmo Não é não? Vamos, vamos, vamos O cara vai 4x2 Se fizer 4x3 E eu não deveria não Mas dá uma vontade de torcer Por esse time do abençoado Pelo tamanho deles Olha lá Mas respeito muito o time dos marítimos Está jogando muito Merece Agora a gente fica naquela torcidinha Mesmo sem poder pelo abençoado Porque é um time assim Eu acho que é sub 15 na verdade A maioria né E aí são baixinhos A gente fica sempre naquela torcida É verdade Tem falta para a equipe dos abençoados Ali fazer a cobrança Está autorizado Bateu Bata para escanteio O goleiro do marítimo Jampro Limpeza e desinfecção Aqui escanteio para a equipe dos abençoados Vai fazer a cobrança Na área O desvio de cabeça Olha o rebote Travado em cima do lance Você que está ao vivo Deixe o seu recado Diga de onde você está acompanhando a TV Cidade Para a gente mandar um abraço para você Para a sua galera Você está torcendo por quem? Pelo marítimo? Ou pela recuperação aí? Os abençoados quem sabe podem empatar E está lá o corpo estendido no chão Uma lapada no camisa Já está bom Já está bonzinho A falta foi anotada E os abençoados têm pressa A cobrança Corta lá atrás Estamos chegando aí Davidson perguntou Cadê o Perro? Há 10 minutos O Perro joga daqui a pouquinho Logo após Logo após Davidson Logo após esse jogo O Perro entra em campo Contra o Navarro Você que está acompanhando ao vivo A TV Cidade Deixe o seu abraço O seu O seu comentário Para a gente ler aqui ao vivo Edivaldo José Está dizendo que vai ser campeão Novo Milênio Ela é O Novo Milênio Hoje já começou com tudo Viu? Meu querido Edivaldo Já meteu 6 a 3 No primeiro jogo Contra a equipe de Nacional Um abraço Valeu Moisés Pereira Aquele abraço Tamo junto Curta Siga-nos no nosso canal Indique aí para os seus amigos É a TV Cidade Emissora oficial do Futebol 7 Em Pernambuco Aqui o lance Está favorecendo lá Está parado Vamos ver O que a arbitragem Marcou Tiago Rian Navarro Meu amigo Gol do Sandes Meu amigo Tiago Rian Está falando Navarro É o meu amor E vai ter gol do Sandes Legal Daqui a pouquinho A gente confere Aqui tem falta Para a equipe Dos abençoados Momento de expectativa Pode diminuir Apontou Atirou Passa Na frente de todo mundo Mas parece que houve desvio Houve desvio Houve desvio Favorecendo aos abençoados Dentro da área Atira a zaga Voltou Igor Perdeu o tempo da bola Chegou o Caio Perdeu também Olha o toque no meio Vem no contra-ataque Vai pintar Mas não Travado Em cima do lance Em nome da água mineral Santa Joana Tecnologia A favor da saúde Doze minutos De jogo No primeiro Não No segundo Tempo Por enquanto Quatro Para o Marítimo Dois Para a equipe Dos abençoados É o segundo jogo De hoje Do campeonato Perdoa Dambucano Rodada de número Dois Aí vem Olha Tem tão bonito Lança ali O Kevin Quase deu Ganhou Arremesso manual Olha lá Os abençoados Mas o passe Foi muito forte Não deu para o Caio É linha de fundo Quatro a dois O Marítimo Tenta quebrar um pouco O ritmo do jogo Aí o Marlon Vem o Marítimo O Igor Fez o corte E bota a bola Para a linha lateral Já cobrado Passa por todo mundo Marlon Para fora Ela foi pererecando Pererecando Quase ali Surpreendeu O goleiro da equipe Dos abençoados Olha o Igor Vai chutar Aí levou sorte Protege Empurra Chuta no marcador E ganha arremesso manual Aí vem o Marítimo Roubou a bola Marlon Com a perna esquerda Bate E defende O goleiro da equipe Dos abençoados Tenta sair rapidinho É novo lateral Daqui a pouquinho Logo após esse jogo Você acompanha Aqui na TV Cidade O jogão De Navarro Contra a equipe Do Perry Logo em seguida É a próxima atração Na tela da TV Cidade Por enquanto É o segundo tempo 4 a 2 Para o Marítimo Que vem trabalhando A jogada Fez abertura aqui A bola já fica ali Em poder da equipe Dos abençoados O futebol de sete É muito rápido Olha o lançamento Na área Não teve o domínio João Pedro É tiro de meta Helder Fraga Estamos chegando A quase 15 minutos Do segundo tempo Deixa eu ver Esse ataque Corta a zaga Voltou O rebote ali Dos abençoados Helder 4 a 2 Você acha que os abençoados Ainda tem força Helder Rapaz se fizer o terceiro gol Volta pro jogo E volta quente Porque já teve oportunidade Em duas cobranças de falta Passou muito perto Agora deixa eu te dizer uma coisa A torcida A torcida aqui Do 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 PR É estupenda Aqui na internet É uma torcida Todo mundo Vamos PR Avante PR Davidson Dedê Luciano Rodrigues Todo mundo aqui esperando O PR Eu acho que a audiência Vai estourar Parabéns PR Aí o choque Tá lá O corpo estendido No chão O atleta se encontrou Torcendo em dores Tá reclamando De muitas dores Ali me parece No joelho Aí chegou Uma massagem carinhosa Já tá bom Já tá bonzinho Eu nunca vi Uma mão abençoada Já tá bom Tem falta para a equipe Desabençoa Treinador Chega lá Bora meu filho Bora que a gente Tá perdendo E ele levantou Autorizado Correu pra bola Bateu Chute cruzado Desvio É lateral Daqui a pouquinho Tem Perry Contra a equipe Do Navarro É a próxima atração Na tela da TV Cidade Tiro de meta Corta Igor Ela vem poder no ataque Caio limpou Saiu do primeiro Do segundo Olha a sobra de bola Aqui Ele preferiu Ganhar o arremesso Lateral É o Leonardo Fez a cobrança Caio Eita Ele errou a bola E o goleiro Foi evitar A saída E tocou na bola Antes de sair Ganha escanteio De graça Equipe dos abençoados A cobrança Tira a zaga Voltou É dois contra um Ele deu passe Na frente Pauta Vai subir Cartão vermelho Cartão vermelho Para o camisa 4 Jailton Expulso O atleta da equipe Dos abençoados É o Dere Apelou É aquilo que a gente chama Na pelada Apelou Matou os lance Para não levar o gol Merecia o vermelho Muito bem aplicado Mas ele tinha que fazer Isso mesmo Se o cara entrar Com bola e tudo E é só depender Da ação do goleiro E o jogo ainda Está indefinido Apesar de já estar Entrando nos minutos finais Mas vamos lá Aí o Marlon fez a cobrança Da falta Direto para fora Estamos chegando Aos 17 minutos e 30 Olha o passo errado Do goleiro Bate ali para fora O chute do Cauã Bateu para fora Outra saída errada Aí vem Os abençoados Vem com o Caio Protege Tenta a finta Recupera aqui Aí a bola se perde A última linha Ombro A bola oficial Da Federação Pernambucana De Futebol 7 A bola oficial É Ombro Aí o passe no meio Vem a equipe do Marítimo Abertura pelo lado esquerdo Vai pintar o cruzamento Direto para fora Dezoito minutos e 20 É o segundo tempo de jogo Aqui na Arena Aldeia Quatro para o Marítimo Dois para a equipe do Péu E mais uma cobrança errada Ali uma falta pessoal Mano Pois é O Futebol 7 Tem as suas regras Que são específicas E as vezes os atletas Confundem com as peladas De final de semana Com o só site A peladinha do só site Não Aí a arbitragem Está atenta aí Para os lances faltosos Aí o lateral cobrado O abençoado tem pressa Chega ali o goleiro Alô meu amigo Geraldino Aquele abraço Ao nosso presidente Da Federação Pernambucana De Futebol 7 A única oficial Oficial em Pernambuco Registrada junto a CBF 7 Market Sports Tudo para a sua arena E Campo só site Estamos chegando A 19 minutos e 30 Galera Daqui a pouquinho Tem Navarro Contra Perry É a próxima atração Na tela da TV Cidade Você acompanhando ao vivo De onde quer que você esteja Deixe o seu abraço Deixe o seu comentário Tem falta para o Marítimo Está autorizado Correio Bateu Que lindo Felipe Gol Do Marítimo Felipe Camisa número 2 Aos 20 minutos de jogo No segundo tempo Agora o Marítimo Tem 1 2 3 4 5 Os abençoados Tem 2 Helder Fraga O detalhe desse gol de falta Que só você viu Helder Fraga Olha Apesar de ter pego muito durante a partida Eu achei que foi uma falha do goleiro O goleiro foi meio que relapso Para o jogo Para a bola E aí matou qualquer tipo De possibilidade de reação É um balde de água fria na reação 5 a 2 Fica muito difícil Olha lá Vai pintar o sexto Tira a zaga Na verdade A equipe dos abençoados Está contra as cordas Estão Contra as cordas E o Marítimo batendo Como se fosse no box 5 a 2 E a torcida aqui Está dizendo Que de abençoado Só tem o nome Aí lá vem o Marítimo Lançamento na área O toque O desvio do goleiro Para fora Lembrando que ao final do jogo O melhor atleta Vai receber o certificado de destaque Pela Federação Pernambucana Viu Helder Fraga Todos os jogos Os árbitros aqui Eles estão analisando o jogo E ao final da partida Um atleta escolhido aí Como o melhor da partida Para receber o certificado É uma iniciativa muito legal Né Helder Fraga Muito bom A Federação Pernambucana De Fute 7 Ela incentiva Muitos atletas Ela pede Para que a gente possa Mostrar esses gols Fantásticos A gente já Já tem aí Na rede sociais Gols até De placas antológicas Defesas sensacionais Isso tudo serve De estímulo Porque a internet Hoje É uma vitrine Para o mundo Então Esses olheiros Esses grandes empresários Aí eles podem Observar Agora vai ter um Shurout aí Larro o gol aí Shurout favorecendo A equipe Dos abençoados Quem vai para a cobrança É o camisa de número 2 Ele está autorizado Correu para a bola Bateu Perdeu Kevin No peito Do goleiro do marítimo Perdeu a chance De diminuir Ali Equipe dos abençoados Aí a bola foi afastada Ali Vem a velocidade O Marlon Pela ponta O chute Para fora Água mineral Água mineral Santa Joana Tecnologia A favor da saúde Aí a equipe do marítimo Vence por Para cá De 5 a 2 23 minutos Já já Estaremos por conta Da arbitragem Do jogo Continue mandando O seu recado O seu abraço A sua torcida Para quem você está Torcendo aí Nesse jogo Aí o marítimo A bola vem Reboteado lá atrás Felipe com ela Vai fazer a jogada Tocou mais na frente O Marlon Tem o Tyson Do outro lado O Marlon Fez a jogada É só rolar Tyson Que isso Tyson Seu pai está aqui Vendo Garoto O Marlon O Marlon O Marlon Rolou Com açúcar Com afeto Tyson Se embananou Na jogada Aí vem novamente Agora a equipe Dos abençoados Tento Passa em profundidade Olha lá O Kevin Tocou no meio Corte feito Oh Elder Fraga Não pode perder Uma chance dessa O Tyson Elder Fraga Olha O Tyson Pensou que estava No Mike Tyson Pensou que estava Numa luta de boxe E aí Deu aquela Aquele toquinho Era para dar Uma bufetada Perdeu realmente A chance O pai que está aqui Disse Que vergonha Tyson Ah ô Tyson Pois é Aí o pai do Tyson Que está aqui fora Disse Nem nos meus tempos De pelada Não foi assim Que eu te ensinei Garoto Segue 5 a 2 Aqui o placar Para a equipe Do Marítimo Que quer fazer o sexto Aí o corte feito O arremesso O manual foi cedido Para a equipe Dos abençoados 24 e 40 É a TV Cidade É a emissora oficial Do Futebol 7 Acompanhando ao vivo Para você Aí vem os abençoados Jogada individual O corte foi feito Parcial Toque mais atrás Sobe a pressão Marítimo Aí ganha a bola Estamos por conta Da arbitragem Do jogo 25 minutos Pelo meio Olha a chegada Mais uma vez O toque Do Fabrício A defesa Olha Esse goleiro Da equipe Dos abençoados Meu amigo Helder Esse pegaram Na BR Para vir aqui Defender o jogo Viu Helder Esse é fraquinho Olha Vamos estimular o rapaz Ele está num dia ruim Já Ele está num dia ruim Esse menino Pega animais Ele inclusive Sei lá Eu nunca vi ele pegando Mas parece que ele pega Se ele está aí É porque ele pega Viu Jackson Aí O comentário De Ander Fragaponta Para o meio Arbitragem A final de jogo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.